Aqui nós vamos mostrar uma alternativa para chegar em Bombinhas. Estamos em Porto Belo e tem um morro aqui que dá acesso a Bombinhas também. Ele tem pavimento só até aqui e daqui para lá, diz que até o trânsito está impedido, né? Mas esse aqui é o acesso, que muita gente para sair da fila que dá na temporada lá da rua asfaltada, daquele morro de Bombinhas para Porto Belo, acesso a 101, muita gente para escapar daquela fila, vem para a fila de cá, porque aqui também dá fila, tá gente? Aqui também dá fila. Com um detalhe, essa aqui é uma estrada que não é pavimentada, ela é bastante esburacada e na temporada faz muita poeira. Então deve ser show de bola passar por aqui numa temporada, ficar horas na fila, com poeira, nada perto, se você quiser tomar uma água, comprar alguma coisa, não consegue. E eu nem sei como é que vai ficar a filmagem, porque olha só a barranqueira que é isso aqui, ó. Olha só a barranqueira que é isso aqui, ó. Esse rapaz aqui comprou um motor, tá? Um barco. Um barco. Muitos conhecem esse morro aqui como Morro de Zimbros. Muitos conhecem esse morro aqui. Muitos conhecem esse morro aqui. Muitos conhecem esse morro aqui. Desculpa o sacolejo aqui, mas olha a buraqueira. Essa rodovia aqui parece que já tem projeto para pavimentação, mas aí o meio ambiente parece que não está querendo deixar, porque teria que alargar, né? Teria que fazer um alargamento da rodovia, porque mal passa um carro aqui. Opa, cachorro também passa, olha um ali, ó. Dois. Acho que eu vou voltar daqui. Aí, pessoal, vocês estão vendo a placa aqui na direita, ó. Também tem cobrança de pedágio para o acesso a bombinhas. Deixa eu andar um pedacinho para frente aqui, ver se eu acho o tal acesso. Tal pedágio. Tchau. 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 E olha aqui na frente, pessoas, o que fizeram aqui, ó. trânsito impedido. Lá no fundo as praias, né? Lá no fundo o marzão, onde temos as praias de bombas, bombinhas, aquelas sete lá para trás, Mariscal, Quatro Ilhas, ó que beleza. Depois na descida do morro, porque eu tenho que voltar mesmo, não dá para passar por aqui, eu vou mostrar de cima, então, uma parte de Porto Belo também. Voltando ao buraquinho, ó o marzão lá na frente, ó o marzão lá na frente, ó o marzão veremos aqui um já que estou fazendo aqui, ó o marzão lá na frente, ó o marzão. Vamos lá. Olha mais para cima no vídeo, dá para ver um pedaço da praia, bem no fundo os prédios de Itapema e meia praia, também um pedacinho do perequê. É muito buraco. Então, pessoas amigas, eu não consegui concluir na descida do morro de opção de acesso a bombinhas, fazer imagens da vista de cima da Baía de Porto Belo. Olha, porque o meu cartão encheu, ele é pequeno, 4 GB só, e assim que eu começo a voltar a funcionar, que eu puder sair, eu adquiro um cartão com mais memória e aí eu consigo pelo menos concluir. Obrigado a vocês que assistiram até o final. Por favor, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, por gentileza, isso dá uma força para a gente. Valeu? Até a próxima. Um abraço. Deus abençoe a todos. Obrigado.